Salve, salve, manos, monas e minas, sejam muito bem-vindos por aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente pra caramba. A gente vai entrar ali no estúdio e a gente vai gravar um trabalho e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos uma coisa que eu faço há muitos anos que é dirigir atores e atrizes. Vamos entender como é que é esse trabalho tão essencial aí pro site de filmagem e bora falar com a Ju e vocês vão ter o futuro no final, vocês vão ver o resultado dessa coisa aqui toda. Acompanhe o processo e depois você vai ver o resultado, beleza? Bom, galera, então como a Ju é uma atriz que ela se entrega muito, eu gosto muito do trabalho dela mesmo. É uma atriz jovem, mas muito sensível, que joga junto com o diretor, sabe? E até por isso eu trouxe ela aqui, é uma das atrizes que eu já formei, de tantos que eu já formei. Porque a minha formação é como ator, inicialmente, eu saí da faculdade de diretor de cênicas mesmo. Então, o meu aprofundamento de pesquisa real mesmo na vida é com relação à atuação mesmo. Agora, nos meus trabalhos como diretor, eu carrego muito disso, eu levo muito a sério o trabalho do ator. Eu acredito que o elenco pode definir ou não um trabalho. Então, por que eu estou parando aqui rapidinho, né? Porque eu estava editando o vídeo, eu falei, não, deixa eu botar algumas explicações aqui que são essenciais para que você tenha experiência vendo esse vídeo e aprenda também. Vamos pegar aí o ponto entendendo quem é a nossa atriz, o que ela está fazendo e por que a gente gravou esse vídeo no estúdio. É um trabalho muito importante para os atores ter o que eles chamam, hoje chamam de self-test ou videobook ou exercício de cena, né? Que quase que semestralmente é bom um ator ter ali o seu exercício de cena gravado para ver para os produtores de elenco, né? Verem como é que esse ator está e poder aí fazer os filmes, novelas e tudo mais. Vamos falar agora desse trabalho de ator e de atriz e tal, que é muito importante a gente como diretor, né, saber conduzir pelo menos um pouco. A escolha, na verdade, de onde vai vir essa emoção e como vai ser construída, isso é o trabalho do ator, né? Então, não importa se o ator vai usar, por exemplo, a memória emotiva, que é uma das técnicas que muitos atores usam em cinema. Memória emotiva, o que que é? É quando a gente usa uma memória nossa, né? E traz para frente do personagem e utiliza dessa memória para gerar emoção, de repente, numa cena, para trazer verdade, né? Então, a gente chama essa técnica de memória emotiva, né? Que é uma técnica, na verdade, utilizada muito mais no audiovisual, né? Já explico o porquê, mas tem outras técnicas, como por exemplo a do Stanislavski, que é o pai do realismo, né? Da interpretação para o realismo, que vem mais do teatro, né? E o Konstantinos Stanislavski, ele constrói toda a verdade do personagem através de uma técnica chamada gênese do personagem. Aí, esse ator que trabalha através do Konstantinos Stanislavski, ele acaba procurando essa emoção não na realidade dele e ele busca essa emoção numa construção de uma imaginação do que foi a realidade desse personagem e ele acredita tanto nesse personagem que aí a cena acontece com essa emoção. Não estou falando que uma técnica é melhor que a outra, tá, gente? Porque essa, aliás, só estou falando de duas, porque são centenas. Tem aí o Meissner, que fica buscando a verdade na simplicidade da linguagem cinematográfica. O Eugênio Kuznet, que foi discípulo do Konstantinos Stanislavski e consegue trazer de uma forma um pouco mais contemporânea toda a discussão do Konstantinos Stanislavski e consegue trazer um pouco mais para o real, para o Tátio. Ele consegue dar uma resumida na real, né? Porque o Stanislavski, ele vem contando a história da trupe dele junto com os livros e como ele vai descobrindo cada um dos movimentos da construção do personagem. Já o Kuznet, ele dá uma, ele dá meio que uma resumida nessa história. Vamos dar uma olhada agora no que a gente construiu aí. Espero que essa experiência sirva para bastante gente e eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso aqui, tá bom, gente? Vamos, nós vamos ver aí o processo da Ju. Vamos fazer, vamos pensar na forma que você pensou de fazer esse texto primeiro, tá? Vamos entender como é que é isso, como é que é, o que você pensou de subtexto. de texto, acho que pensa um pouco nisso, né? Tipo, que momento, momento que antecesse, as coisas, como é que você fala também? Eu pensei que ela estava meio que aceitando isso, na verdade, porque eu acho que começar uma briga, já começar, não tem como, porque não tem contexto para isso. Tá, não tem. Então é tipo uma conversa que eu até não sei, tipo, ah, eu estava pensando e eu já fui rejeitada um milhão de vezes. Ah, por quê? Se eu não estava certo, entendeu? Eu acho que eu canso boa. Tá, e aí tem um, e aí você vai para essa coisa do profissional. Tá, então vamos nessa. Eu acho que a gente tem que, tem que fazer uma desse jeito mesmo, sabe? Sem, 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 super liso, porque assim, o texto está presente, você está com ele. É, não, eu percebo que não tem um subtexto acontecendo por trás muito forte, que venha à frente do texto. Então, está um tom bom para cinema, sabe? Está bem cinenininha, está, também, acho que buscar muita emoção, não sei se vale nesse caso. Talvez no finalzinho, assim, sabe, um pontinho de tristeza. Sim, eu acho que ela está presente há muito tempo e daí começa a perceber que, tipo, não adianta nada. É, eu acho que é mais do que tristeza. É, é com ela mesma. Né, de, essa coisa de se pegar no momento e de fragilidade mesmo. É, mais fragilidade do que, do que sofrimento, mergulhado, melancolia, tá bom? É isso. Vamos fazer uma? Pode ser? Considerando que a Ju tem essa escola, que ela trabalha mais dentro dessa, dessa construção do, 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 da gênese do personagem, aí eu consegui tirar um pouco mais dela dentro de uma técnica que eu acredito ser até melhor. E eu vou falar o porquê que eu acho agora, porquê que eu acho melhor. Porque quando você constrói uma gênese para o personagem, você, por exemplo, vamos supor que você tem que, a pessoa só se emociona matando a avó na cabeça, ou, né, porque é isso, e é isso mesmo. O ator beira um pouco a esquizofrenia por causa disso, né, porque ele, sei lá, para conquistar uma cena, para fazer um momento ali que é muito impactante, ele, aqui dentro, você não sabe quais são os gatilhos que ele está acionando, né. Só que, por exemplo, isso não funciona para o ator de teatro. Por quê? Porque no set de cinema, é uma, duas, três, no máximo quatro vezes que ele vai fazer aquela cena, tudo bem. Agora, se esse ator ficar matando a avó na cabeça ou matando alguém na cabeça durante alguns meses, que é o que acontece quando a gente entra em cartaz no teatro, depois de seis meses de temporada, o ator está meio pinel da cabeça, né, ou pelo menos em depressão. Então, essa é uma técnica que funciona, eu costumo dizer para os meus alunos, que a memória emotiva, ela funciona um pouco mais para o audiovisual e um pouco menos para o teatro, por conta disso. O que você achou, Juliana? Eu achei. É porque é uma mesma cena que dá para fazer de muitos jeitos. E a gente tentou fazer de vários jeitos. Ficou muito legal. Ela chegou aqui e falou assim, cara, tem... Esse texto dá para fazer de muitas formas diferentes. Eu falei, é que bom. Isso é texto bom, né, que você pode pensar num subtexto, né, que você pode pensar num, sei lá, numa história pregressa ali que vai mudar o tom do texto todo. Primeiro a gente fez uma coisa meio cinema, bem pequenininho, super intimista, pequeno, né, tipo, que até emociona, né? É, quase nada. O que você sentiu no fazer isso? É muito difícil não fazer nada. É muito difícil não fazer nada. Porque quando você acostuma a atuar, porque a gente aprende a atuar, é muito difícil não atuar. É, exato. É, quase não atuar cinema. É, cinema é meio isso mesmo. Você sabe que uma vez eu estava com o Fernando Meirelles, eu fiz um filme dele chamado As Domésticas. E aí ele falava para mim assim, não, menos é mais, menos é mais, menos é mais. Ele falava muito isso. Porque eu vinha do teatro, então fazia tudo muito grande. E aí eu comecei a entender o menos é mais. Aí ele falou para mim assim, olha, imagina sua cara, está numa tela de, sei lá, 30 metros. E aí sua sobrancelha sobe para o lado direito. Ou seja, é uma montanha, se você estiver nervoso, é uma montanha se movendo para lá e voltando. Você tem que explicar o porquê que essa montanha está se movendo. Você entende? Então tudo é muito menor. A lapela, onde está a lapela? É muito pertinho. É muito pertinho. Geralmente às vezes está no meio do peito, escondido. Ou com um bum captando direto de cima. Enfim, está tudo muito perto. Então você não precisa projetar a voz para captar. Então a representação no cinema acontece assim. Fala baixinho, pequeno. Quase como se estivesse falando com você. Imagina você. Então a gente mata essa história. Acho que vai ficar meio que essa. Mas depois a gente tem uma outra que a gente fala, pô, pode ser para uma outra coisa. Sei lá, novela, por exemplo. Quando eu penso em novela, eu vejo vocês que não são muito da época de novela, a linguagem novela é um pouco mais teatral do que o cinema. O cinema é mais tete-a-tete. Então vamos pensar aqui, agora, cinema tete-a-tete, presente no pequeno. É como se a gente tivesse uma bolinha aqui, assim, ó. Se eu estivesse falando aqui para ela aqui, sabe? É o que eu estava pensando. E eu já fui rejeitada em milhões de texas. Sempre que eu estou fazendo uma cena, algum levanta e vai pegar um sanduíche. ou quando eu estou chorando, alguém começa a rir. Ou até em salas de audições. Tem muitas pessoas. E eu sou igual a elas. Só que elas são melhores. Talvez isso não seja boa o suficiente. Eu acho que eu sou uma daquelas pessoas que sonham com isso a vida inteira. Mas é só um sonho. Porque eu penso que quando as pessoas crescem, os sonhos mudam. Eu acho que eu devia mudar meu sonho também. Sei lá, voltar para a escola e tentar achar o que eu tenho que fazer da minha vida. Porque eu saí de lá para fazer isso. Só que já passaram seis anos. Não mudou nada. Gosto desse final tranquilo. Dessa coisa, tipo, sabe, sem buscar emoção, mas que ela está ali, está presente. Gosto. Quer dar uma brincada? Ter mais uma versão? Só para... Uma brincada? Não sei. Como você pensa? Eu acho que mais próximo do filme mesmo. Porque assim, não sei se você percebe ter um tom ali de engraçado, né? De divertido. De puta que pariu, sabe? De jogar lá para cima. De repente, só para ter. Vamos tentar brincar. A gente já tem a boa. Como esse é um texto que pode ser tanto muito dramático como você está fazendo? Eu acho que ele fala de uma dor. Ele também pode ser cômico. Você entende? Como ela faz lá na hora do rompê. Então, eu acho que vale a pena tentar, não é tentar ser cômico como ela, nem tentar em mim, não é isso. É, eu entendo dessa forma. É, mas... Não, eu entendo o tom que você está fazendo. É, tipo, vamos se divertir mais. Porque é uma parte do filme que é tipo, meu Deus, o que eu faço na minha vida? É, meio isso. É esse tom. É, e é meio nesse tom de reclamar, sabe? Então, joga fora isso aí. joga fora isso, joga fora essa dor toda, essa verdade toda. Vamos brincar de, sabe, de ser divertido. Pode ser? Para ter uma segunda versão? Claro, eu sei onde está a queda. Nessa frase. Só que eles são bem melhores. Você entendeu? Tipo, você vem com todo esse pensamento, aqui que está a quebra da... Aí você começa a só, sabe, cair. Blá, 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 blá. Sabe o? Vamos nessa? Vamos tentar uma? E vai nessa. Brinca disso. É o que eu estava pensando. Eu já fui recusada em milhões de testes. Sempre que eu estou fazendo uma cena, alguém levanta e vai pegar um sanduíche. Ou quando eu estou chorando, alguém começa a rir. Ou até em sala de rejeições, tem muita gente lá. E todo mundo é igual eu. Só que eles são bem melhores. É isso. Acho que eu não sou boa o suficiente. Na verdade, eu acho que eu sou uma daquelas pessoas que sonhou a vida inteira com isso. E fez de tudo para conseguir isso. Mas é só um sonho. É que eu acho que as pessoas, quando elas crescem, os sonhos têm que crescer junto. É isso. Eu vou mudar de sonho. Chega. Eu vou mudar de sonho. Ou sei lá, eu vou voltar para a escola e descobrir o que eu tenho que fazer da vida. Porque eu saí de lá para fazer isso, né? Só que já passaram seis anos. Não mudou nada. Foi legal nessa parte do cinema, né? Eu gostei. É porque é muito mais você e você. Não tem nada em volta. E aí você foca e aí você... É só isso. É. E quanto mais você tira as máscaras, melhor. Isso, isso. Aí depois a gente foi para a proposta mais cômica, né? Talvez até um pouco mais teatral, mais representada, para ver o que dava, já que a gente já tinha uma boa. E aí que entra o colocar as coisas, as máscaras de novo, né? É. E como é que foi isso? É porque eu tinha acabado de fazer uma coisa completamente diferente. Então, até chegar no lugar do cômico, do engraçado, do completamente diferente, demorou um tempo, tanto que eu errei umas três vezes o texto. que como você não está acostumado a falar daquele jeito, você esquece tudo. Exato. Esquece tudo. É porque você vai criando uma musicalidade, né? É. Para que aquilo faça sentido. Isso. Uma coisa que eu ensino muito nos meus cursos é que a gente tem vários tipos de memória, né? Tem ator que tem memória geográfica, tem ator que tem memória espacial, tem ator que tem memória fotográfica, tem ator que tem memória de áudio, de musical, que eu chamo, que é uma memória tipo... Ou ouvi o texto três vezes. várias vezes e ela começa a se repetir, né? Enfim, são muitas as memórias, né? Que a gente usa para decorar e fazer um trabalho como esse. Mas no caso aqui, quando ela vai para a comédia, ela quebra com essa memória. Então, ela tem que reconstruir tudo. Achar outra coisa, né? Mas é muito legal. Eu gostaria muito de fazer assim porque o texto vai para outro lado. Tipo, você olha, você não fala que é o mesmo texto, você não fala que é o mesmo texto, você não fala que é o mesmo texto sem áudio. Isso. Assim, deixa eu dar um recado bem importante. Caso você tenha interesse em ter uma melhor oratória nos seus trabalhos para vídeo, eu vou deixar o link aqui do meu curso. Oratória para vídeo. Está disponível aí para vocês, vocês entrarem e fazerem e tudo mais. E é bem legal, ajuda muita gente. Já tive feedback muito positivo disso. Ah, a Ju fez, mas não esse virtual, fez presencial. E eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Vale a pena a gente pensar nesse preparador de elenco, vale a pena a gente entender que não é se as pessoas, hoje eu acho que elas têm a falsa ideia de que é só sair... Decorando o texto. Decorando o texto. E gravando com o celular. E não é, cara. Tem um trabalho, tem uma técnica, tem coisa para estudar. Tem gente formada aí que demora 4, 5, 6 anos para se formar. E é um trabalho sério e que vale muito a pena a gente saber cada vez mais. Vou falar mais disso aqui, tá? no canal. Vou trazer também outros atores para a gente ir trabalhando com isso, fazendo outros tipos de cena para a gente ir buscar essa linguagem cinematográfica. Vou te convidar mais vezes também. Tá bom? Tá bom. Tchau.